Como você deve fazer para escolher a sua melhor opção no SISU? Aquela opção que você vai ter mais chances, aquela opção que você vai ficar mais perto da aprovação. É exatamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou Eduardo. E antes de falar para você como escolher a sua melhor opção para o SISU, eu quero lembrar para você uma coisa muito importante. Hoje se encerra o prazo para você se juntar a matemática acelerada, para você aprender a resolver questões de matemática com muito mais velocidade, com muito mais organização e aprender a olhar para um exercício e conseguir identificar o que o exercício quer saber, conseguir interpretar. E mesmo se você não tem muita facilidade com matemática, você consegue acertar muito mais exercícios através desse método. Então aproveita que é somente até hoje, depois nunca mais você vai ter essa oportunidade porque a gente vai encerrar. É somente até hoje, são poucas vagas que ainda estão disponíveis. E assim pessoal, se você quiser assistir esse curso agora, você pode assistir. Se você quiser assistir daqui a um ano, você pode porque o acesso é vitalício. Então assim pessoal, aproveita, é somente até hoje e depois não tem mais. Não adianta mandar direct, muitas pessoas mandaram direct pedindo para colocar para mais tempo. Mas não vai dar, é somente até hoje. Então se você quer aproveitar essa grande oportunidade, clica no link da descrição e também no comentário fixado. E aproveita enquanto é tempo. Então vamos lá pessoal, como que você deve fazer, o que você deve fazer, quais são os passos que você deve seguir para você conseguir escolher uma opção lá no SISU que você tenha mais chances de aprovação. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que pegar e analisar as notas de corte dos anos anteriores. Então vamos supor, você está tentando se candidatar para a USP. O que você vai fazer? Você vai buscar pelas edições de 2021, as duas edições, as duas edições de 2020, de 2019 também, é interessante. Para assim você conseguir comparar se a sua nota, a sua nota atual, ela é uma nota próxima ou não da nota de corte daquela universidade. Então o primeiro passo que você tem que fazer na hora da sua decisão de escolher qual universidade que você vai estar se candidatando lá no SISU, é você buscar pelas notas de corte dos anos anteriores. Depois que você fez essa análise das notas de corte, uma outra coisa que é muito importante que você também tem que estar buscando é pelas listas de espera. Geralmente as universidades, o que elas fazem? Elas deixam as listas de espera lá no site delas. Então o que você vai fazer? Você vai lá no Google e você vai pesquisar a seguinte coisa. Você vai pesquisar lista de espera universidade X, daí você coloca o nome da sua universidade, por exemplo, USP. Você vai colocar lista de espera da universidade, daí você vai colocar SISU 2021-1, SISU 2021-2. E o que vai acontecer? Você vai então conseguir consultar quantas chamadas teve na lista de espera. Sabendo quantas chamadas teve na lista de espera e sabendo quantas pessoas foram convocadas na lista de espera, você tem uma noção se a lista de espera daquela universidade roda ou não roda. Daí você vai falar, Eduardo, mas por que é importante saber se a lista de espera roda? Se a lista de espera roda, mesmo se você não tem nota suficiente para passar na primeira chamada, você vai ter chances de passar depois na lista de espera. Então vamos supor, a sua diferença para a nota de corte que geralmente tem essa universidade, vamos supor que é 30 pontos. Só que você viu lá na lista de espera que tem pessoas com notas inferiores à sua que são convocadas. Então o que acontece? A lista de espera dessa universidade roda de uma maneira suficiente para que você consiga a sua aprovação. Então a importância da lista de espera é muito grande, porque você tem uma noção, se mesmo não passando na primeira chamada, você consegue passar na lista de espera. E sabendo que você consegue passar na lista de espera, também é muito importante para você conseguir a sua aprovação no SISU. Porque um dos principais problemas que a maioria das pessoas tem lá no SISU, que não consegue a sua aprovação, é que elas acreditam que só existe a primeira chamada. Não entendem a lista de espera. Eu já cansei de ver, já cansei de ver pessoas que não se candidataram na lista de espera, ou se candidataram na lista de espera e não acompanharam e poderiam ter sido aprovadas. Então o que acontece? Você tem que acompanhar a lista de espera. Então procura uma universidade que mesmo que você não passe na primeira chamada, você pode passar na lista de espera. Outra coisa que é muito importante também na hora de escolher, na hora de você escolher as suas opções, é vamos supor o seguinte, você tem duas universidades que você está em dúvida. Você sempre tem que buscar por aquela universidade que a lista roda mais e que tem mais vagas. Mas por que tem que ter mais vagas? Porque assim, pessoal, isso é basicamente uma lei normal. Se tem mais vagas, o que vai acontecer? A tendência da lista roda mais. Então vamos supor, a gente tem dois cursos. Um curso tem 20 vagas e o outro curso tem 40 vagas. Qual que vai ter uma tendência de rodar mais? Obviamente, aquele que tem mais vagas. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar pela universidade que tem mais vagas e que roda mais a lista. Essa universidade, você vai ter mais chances de conseguir a sua aprovação. Porque é basicamente uma lei normal. Quanto mais vagas, quanto mais a lista roda, mais ainda vai rodar. Então as três principais coisas que você tem que levar em consideração na hora de você escolher as suas opções lá no SISU são as notas de corte dos anos anteriores. Você tem que comparar, ver se são notas não muito distantes da sua nota. Você tem que ver se a lista de espera roda muito ou não. Porque, por exemplo, tem cursos de medicina que chamam uma ou duas pessoas na lista de espera. Agora tem outros que chamam mais. Agora cursos de outras áreas chamam muitas pessoas. Tem cursos que rodam mais de 150 pontos em diferença da primeira chamada. Então você tem que analisar quantas chamadas tem e a diferença das notas das pessoas que são selecionadas lá na lista de espera. E além disso, você tem que buscar por opções que mais tenham vagas. Então se você encontrar uma opção que tem uma boa quantidade de vagas, que tem também uma boa lista de espera, no caso uma lista de espera que roda bastante, e a nota de corte, que é a tendência daquela universidade, não é muito distante da sua, o que vai acontecer? As suas chances de conseguir aprovação vão ser muito grandes. Então por isso é fundamental que você faça essa análise. Então é basicamente isso, pessoal. Se você quiser um acompanhamento também privado para que eu esteja te ajudando a fazer todas essas decisões, procurar essas informações, pode entrar em contato comigo que a gente vai estar ajudando você e conversando com você. Então é isso, se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui no comentário e com certeza eu estarei respondendo você. Siga a gente lá no Instagram também, o arroba ensine de potência. Lá a gente sempre tem interação, enquetes, coisas para estar te ajudando. E obviamente, entre nos nossos grupos no Telegram. A gente tem dois grupos no Telegram. Clica no link aqui na descrição, que com certeza são grupos que vão estar ajudando você. Então é isso, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.